Fico logo com você Te abraço, sinto as coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de aguarda Deus Será que é um sonho meu? Obrigado Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei E agora eu quero ir fundo lá na emoção Deixar seu coração Soltar comigo do lado, todo mundo vê Que eu quero só você Só você Te abraço, sinto as coisas que eu não sei dizer Só sinto com São Paulo Meu pensamento voa de aguarda Deus Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que só fiquei Chorei, chorei E agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer seu coração Mexer seu coração Soltar comigo no alto, todo mundo vê Eu quero só você Só você Eu quero 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 só você Woo!